Colocar 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 Poder 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 Reescrever 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 Pecote 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 Pecaio 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 Futuro 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 Afiado 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 Falta Falta Aldeia 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 Colocar Projeto 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 Colocar colocar poder poder reescrever reescrever pacote pacote passeio passeio e futuro e futuro afiado afiado falta falta aldeia aldeia projeto projeto deixei 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 todos 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 lixo 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 dificuldade 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 maravilha 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 público 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente dispositivo 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 Vista 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 Esperança 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 Deixei Deixei Todos Todos Lixo Lixo Dificuldade Dificuldade Maravilha Maravilha Público Público Meio Ambiente Meio Ambiente Dispositivo Dispositivo Vista Lista Lista Esperança Esperança Educado 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 prejuízo 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 concha 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 ovalha 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 ou 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 respirar 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 faculdade 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 Dobra 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 Posição 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 Sucesso 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 Educado Educado Prejuízo Prejuízo Concha Concha Ovelha Ovelha O O Respirar Respirar Faculdade 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 Dobra 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 Posição 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 Sucesso 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 Avançar 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 Permanecer 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 Curioso 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 pensar surpreender 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 que 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 nuvem 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 transmissão 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 se 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 Doença Doença Avançar Permanecer Curioso Curioso Pensar Pensar Surpreender Surpreender Que Que Nuvem Nuvem Transmissão Transmissão C C Doença Doença Laço 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 Supar Suparação 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 Opinião 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 Urama 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 Clima 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 Morte 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 Comparquilhar 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 Esfarrapado 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 Capacete 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 Marizo 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 Laço Laço Suparação Suparação Opinião Opinião Grama Clima 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 Morte Morte Compartilhar 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 Esfarrapado 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 Capacete 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 Merizo 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 Terra 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 Perdo perto 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 trigo 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 criança 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 borda 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 cajado 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 interromper 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 Chuveiro Recibo Atraente 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 Terra Terra Perto 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 Trigo Trigo Criança Criança Borda Borda Cajado Cajado Interromper 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 Chuveiro 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 Atraente Atraente Cela 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 Guelph Guelph Conte 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 Quanto 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 Habilidade 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 Ah 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 Dimit 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 Siena 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 Molhado 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 Siena 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 Golpe Golpe Conteudo 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 Conto Habilidade 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 Run A Siena Demite Repointe Comione Emberto Poupe Tem nadie Onde Eles Vis o Erranço. Que sojo. Que sojo. Que sojo. Cachorro Isto 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 Intentares 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 Imaginação 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 Roda 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 Contemplar 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 Ilha 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 Célula 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 Parlamento 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 Arranjo Arranjo Cachorro 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 Isto Isto Amazinho Imaginação Imaginação Colocão Trallungii Cap appointment Contemplar Ilha Ilha Célula Célula Parlamento Parlamento Gerente 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 Ordenar 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 Pé 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 Flutuador 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 Pele 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 Dedo Dedo do pé Dedo do pé Solteiro 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 Indicar 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 Sombrio 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 Multidão 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 Gerente 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 Ordenar Ordenar Pé 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 Flutuador 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 Pele 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 Del do pé, solteiro, solteiro, indicar, indicar, sombrio, sombrio, multidão, multidão, bastante, 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 dor, 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 engenharia, 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 poeta, 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 mudança, 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 estéril, 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 linha, 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 planeta, 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 fraco, 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 de, 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 bastante, bastante, dor, dor, engenharia, 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 poeta, poeta, mudança, 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 estéril, 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 linha, 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 planeta, 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 Fraco Fraco D D Círculo 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 Importam 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 Vida 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 Tauro 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 Precisar 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 Polgar 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 Embruso 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 Embrulho 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 TORTA TORTA DIFERENTE 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 CÍRCULO CÍRCULO IMPORTAM IMPORTAM VIDA VIDA TORO TORO PRECISAR PRECISAR PULGAR PULGAR EMBRULHO EMBRULHO FUNÇÃO FUNÇÃO TORTA TORTA DIFERENTE 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 PARA 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 ESSEITA 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 GELÉIA GELÉIA Geleia Geleia Graduado 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 Prova 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 Membro 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 Sentar 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 Braço 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 Ambrontar Passatempo 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 Para 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 Aceita Aceita Geleia 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 Graduado 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 Prova Graduado Reduado Backu Amegrontar Amegrontar Passatempo Passatempo Folha 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 Humor 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 Assustador 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 Latido 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Desenvolvimento 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 Confundir 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 Força 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 Vêspera 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 Explosão 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 Folha Folha Humor Humor Assustador Assustador Latido Latido Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Desenvolvimento 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 Confundir Confundir Força 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 Vêspera Vêspera Explosão 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 Joalheria Joalheria Joalharia Oriental 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 Convite 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 Poluir 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 Bem-sucedido 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 I I I I Geneticamente 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 Comprimido 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 Reciclar 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 Partida 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 Joalharia Joalharia Oriental 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 Convite 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 Poluir 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 Bem-sucedido Bem-sucedido E E Geneticamente Geneticamente Comprimido Reciclar Reciclar Partida Partida Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Arma 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 Hospedeiro 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Favorito 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 Destruir 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 Suchtum Suchtum Sustum Sustum Deslizar 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 Herói 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 Tradicional Tradicional Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Arma Arma Hospedeiro 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 Que loroso Que loroso Que loroso Favorito Favorito Destruir 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 Deslizar Herói Herói Tradicional Corrigir 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 Macaco 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 Lembrar 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 Instantâneo 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 Lobo 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 Regra 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 definitivamente superfície 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 mosca 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 equipamento 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 corrigir corrigir macaco macaco lembrar lembrar instantâneo instantâneo lobo 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 regra regra definitivamente definitivamente Superfície Superfície Mosca Mosca Equipamento Equipamento Frase 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 Marinho 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 Rude 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 Genético 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 Lida 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 Transiunte 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 Placão 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 Basketball 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 BASKETBOL ORGULHO 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 Paz todos! Paz todos! Paz todos! Paz todos! FRASE FRASE MARINHO MARINHO RUDE 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 GENÉTICO GENÉTICO LIDA TRANSIUNTE 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 PLAÇÃO PLAÇÃO BASKETBOL BASKETBOL ORGULHO 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 Paz todos! Paz todos! Aranha 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 PRINCESA TURISTA PRINCESA 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 TURISTA 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 Órgão 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 Osso 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 Único 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 Concentrado 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 Médicum 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 Médico Relação 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 Capítulo 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 Aranha Aranha Princesa Princesa Turista Turista Órgão Órgão Osso Osso Único Único Concentrado 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 Médico 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 Relação Relação Capítulo 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 Presa 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 Trancar 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 Desempenho 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 Grávida 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 Louco 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 Casamento 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 Vela 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Diretor 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 Trancar Trancar Desempenho Desempenho Grávida Grávida Louco Louco Casamento Casamento Vela 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 Um negócio Um negócio Um negócio Diretor Desempenho Diretor Diretor Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Salto 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Galão 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 Assim 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 Propósito 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 Recitar Assistência 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 Lixo 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 Exatamente 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 Interpretar mal Interpretar mal Salto Salto A não ser que A não ser que Galão Galão Assim Assim Propósito Propósito Recitar Recitar Assistência 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 Lixo 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 Exatamente 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 Esmagaço Emagáço Esmagáço LA Esmagáço Tempestade 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 Pia 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 Resgatar 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 Piloto 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 Grujeta 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 Também 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 Brigo 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 Marinho 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 Engraçado 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 Esmaga-as Esmaga-as Tempestade Tempestade Pia Resgatar Resgatar Piloto Piloto Grujeta Grujeta Também 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 Perigo Perigo Marinheiro Marinheiro Engraçado Engraçado Faço 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 Sério Ele Sério 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 Representar 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 grito 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 você 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 arranha seu arranha seu arranha seu arranha seu sobre 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 cidadão 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 campanha 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 sensato 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 fácil fácil sério sério representar 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 grito 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 você 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 arranha seu arranha seu arranha seu arranha seu sobre sobre amor cidadão 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 campanha 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 sensato 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 ano 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 cli 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 Agora, carimbo, 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 agência, agência, agência. Agência do, 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 do. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Eleição. 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 Amostra. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Ano. Ano. Cliente. Cliente. Agora. Agora. Carimbo. Carimbo. Agência. Agência. Do. Do. Descanse em paz. Descanse em paz. Eleição. Eleição. Amostra. Amostra. Cópia de. Cópia de. Qualidade. 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 Acima. 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 Aro. 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 Pombo. 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 Sangue. 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 Favor. 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 Aceitar. 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 Salgado. 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 Tentativa. 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 Realmente 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 Qualidade Qualidade Acima Aro Aro Pombo Pombo Sangue Sangue Favor Aceitar Aceitar Salgado Salgado Tentativa Tentativa Realmente Realmente Ao lado Olavo 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 Resposta 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 Negativo 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 Unir 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 Brilhante Crescimento 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 Enigma 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Leão 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 Profundo 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 Ao lado Ao lado Resposta Negativo 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 Unir Unir Brilhante 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 Crescimento 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 Enigma 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 Científico Estado 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 Jarro 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 Nós 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 Romance 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 Restaurante 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 Cooperação 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 Falha 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 Guia 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 Científico Científico Estado Estado Jarro Jarro Noz Noz Nem Nem Romance RESTAURANTE RESTAURANTE COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO FALHA FALHA GUIA GUIA DROGA 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 ATE 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 PRESENTE 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 FROMIGA FROMIGA Formiga Formiga Parece 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 Selvagem 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 Cantares 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 Reserva 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 Amizade 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 Devidamente 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 Droga Droga Até 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 Presente Presente Formiga 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 Parece Parece Selvagem Selvagem Cantares 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 Las Mesas Maybe Inino Cantares Cantares devidamente abelha 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 roteiro 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 condição 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 livro 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 libra 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 visita 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 Charme Corrida 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 Enterrar 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 Parceiro 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 Abelha Roteiro Roteiro Condição Condição Livro Livro Libra Libra Visita Visita Charme Charme Corrida 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 Enterrar 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 Parceiro Parceiro Inferior 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 Erros Erros Arroz 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Consciente 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 Abuso 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 Tudo 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 Arquiteto 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 Fabricante 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 Presta 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 Justa 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 Inferior Inferior Arroz 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 Arma de fogo Arma de fogo Consciente Consciente Abuso Abuso Tudo Tudo Arquiteto 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 Fabricante Fabricante Preço Preço Justa Justa Palácio 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 Explorar 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 Passa Massa 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 Reunir 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 Quer 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 Metade 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 Discar 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 Brilho 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 Rápido Palácio Palácio Explorar Explorar Massa Massa Reunir Reunir Quer Quer Metade Metade Discar Discar Brilho Brilho Pequeno Pequeno Rápido Rápido Pots Pot 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 Avorcer 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 Juntos 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 Cheiro 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 Apoio, suporte. Balanço. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Levantar. 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 Tópico. 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 A divertir. A divertir. Pode-te. Pode-te. Alvorcer. Alvorcer. Juntos. Juntos. Cheiro. Cheiro. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Balanço. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Levantar. 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 Tópico. Tópico. A divertir. A divertir. Mensagem. 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 Tela. 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 Hora. 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 Esboço. 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 Suspiro. 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 Esboço. 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 Referir Desenhar 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 Suavemente 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 Mês 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 Mensagem Mensagem Tela Tela Hora Hora Esboço Esboço Suspiro Suspiro Ego Ego Referir Referir Desenhar Desenhar Suavemente 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 Mês Mês Característica 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 Ferro 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 Ascene com a cabeça. Golf. 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 Fábula. 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 Experimentares. 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 Helicóptero. 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 Discordar. 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 Poesia. 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 Do mar. Do mar. Do mar. Do mar. Característica. Característica. Ferro. Ferro. Ascene com a cabeça. Ascene com a cabeça. Golf. Golf. Fábula. 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 Experimentares. 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 Helicóptero. Helicóptero. Discordar. Discordar. Poesia. Poesia. Do mar. Do mar. Honestidade. 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 Posso. 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 Interruptor. 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 Divicar. 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 Poluição. 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 Urgente. 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 Piedade Condição Negligência 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 Nomear 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 Honestidade Honestidade Posso Posso Interruptor Divicar 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 Poluição Poluição Urgente 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 Piedade Piedade Condição 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 Negligência 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 Nomear Nomear Luva 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 Vidro 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 Fada 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 Separado 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 Nenhum 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 Valioso 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 Evita 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 Submarino 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 Necessário 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 Atenção 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 Luva Luva Vidro Vidro Fada Fada Separado Separado Nenhum Nenhum Valioso Valioso Evita Evita Submarino Submarino Necessário Necessário Atenção Atenção Mundo 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 Sofra 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 Coleção 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 Calma 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 Chocar 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 Matamor 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 Relógio 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 Idioma 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Placa 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 Mundo Mundo Sofra Sofra Coleção Coleção Calma Calma Chocar Chocar Metamor 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 Relógio 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 Idioma Idioma Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Placa 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 Estrondo Estrondo Automóvel 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 Trimestre Refeição 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 Cabelo 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 Culpa 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 Relativo 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 Câmara 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 Traço 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 Postar 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 Estrondo Estrondo Automóvel Automóvel Trimestre 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 Refeição Refeição Cabelo Cabelo Culpa 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 Traço, postar, postar, expedição, 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 expedição. Um, 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 um. Fries, Fries, Fries. Friar. Microfone. 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 Em direção a... Em direção a... Em direção a... Em direção a... Completo. 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 Prisão. 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 Nascimento. 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 Frequência. 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 Reclamar 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 Expedição Expedição Em Em Freer Freer Microfone Microfone Em direção a Em direção a Completo Completo Prisão Prisão Nascimento Nascimento Frequência Frequência Reclamar Reclamar Uma 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 Morto 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 Trabalhos 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 Oficina Desajo Aventura 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 Caverna 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 Responder 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 Uma Uma Morto Morto Trabalhos Trabalhos Sexo Sexo Oficina Oficina Desejo Desajo Desajo Aventura 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 Caverna Caverna Responder 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 Estabelecer 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 Silencioso Silencioso Continente 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 Energia 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 Despaço Despaço Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Nosso 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 Sorriso 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 Balão 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 Padronizar 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Silencioso 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 Energia Energia Despaço Despaço Esboço, projeto Esboço, projeto Renato C connections Noch Enfim N Edu Noch Sorriso Sorriso 花 Our Balão Padronizar Padronizar Topo Topo